Não põe esse vídeo que eu vou te dar duas ideias de títulos lindas pra você decorar o seu caderno usando materiais que você com certeza tem, que são canetas historiográficas tradicionais. Eu tô aqui com as minhas canetas e você pode usar só a preta ou só a vermelha ou a azul, ou você pode usar as três ou só duas canetas. Pra fazer a primeira ideia, você vai escrever a palavra que você deseja com a sua canetinha normalmente, sem nenhum segredo. Só que pra ficar mais bonito, você pode alternar em fazer uma mais em cima, outra mais embaixo, dessa forma mais bagunçadinha. Depois que você terminar, você vai engrossar todas as partes em que a sua letra desce, dessa forma aqui, nenhum segredo. Pois é só pintar com a própria canetinha. Vai ficar assim e com as outras canetinhas você vai fazer bolinhas, uma grande e uma pequenininha assim. E você vai alternando as cores e fazendo esses detalhes. Vai ficar assim. E pra segunda ideia, você vai fazendo bolinhas dessa forma aqui em que você contorne várias vezes, de acordo com o tanto de letras que o seu título tem. E depois você vai alternar e colocar cada letrinha de uma cor. E depois é só interligar com a própria canetinha preta. Com a canetinha azul você pode ir dando detalhes. E tcharam, títulos prontos com canetas historiográficas.